Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto André. Começamos aqui pela Casa da Frente. Tem esse espaço aqui bem amplo, com ponto de água, banheiro. Quarto. Bem aqui na entrada tem um corredor com tanque. Fica ali ao fundo. Agora vamos sair para conhecer a parte lá do fundo, que a entrada é individual. Tem um corredor bem largo. A cara da churrasqueira. Subimos aqui a escada. Temos acesso aqui a uma suíte. Segunda suíte. Ela tem uma porta aqui, onde tem o espelho, que dá acesso à cozinha. E fica bem aqui. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto André. Muito obrigada.